É verdade. Mas como vamos escolher ele? As fêmeas são 300 dólares e os machos são 275. Menos esse filhote aí. Ele vocês podem levar por 200 dólares. Este aqui faz uma graça. Você é um cãozinho de liquidação? Oi, filhotinho. Ele gosta de você, um cãozinho de liquidação. Tá, me liga assim de chegar em casa. Também temos que pensar em um nome pra ele. Tá, vamos resolver isso. Eu vou chamá-lo de cão de liquidação.